Abertura O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O Allianz Parque, este lindo e moderno estádio inaugurado pelo Verdão em 2014. A batida! Não é só a qualidade para passar a bola, também é muito treinamento. O resultado está aí, como é bonito ver esse time trocando bola. Vem a batida! Defendeu! Um homem é uma parede! Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Saltou e deu para a cabeça! Gol! Gol! Palmeiras na frente! Doblá! Bateu roupa nessa! Bateu roupa nessa! Que violeta! A bola desviou, mas ele estava tento e não perdi o tempo para matar. O apito do Arthur nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Ronaldo procurou alguém ali na frente! Ronaldo procurou alguém ali na frente! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Essa aí até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. Não dá pra você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo do jogo. Lukaku! Tenta o lançamento. Ele chegou muito bem na bola. O juiz olhou e falou, segue o jogo. De bala. Lukaku. Bola enfiada pelo meio da defesa. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Lá vem o passe pelo alto. E ele aparece pro corte. Mandou a bola ali pela esquerda. Olha o lançamento. Essa bola passou, hein? Mais gol. Olha a chance. Conseguiu afastar o perigo. Pogba. Ronaldo. Bola enfiada entre a marcação. E esse é o jogo que eu gosto, Lukaku. Troca de bola, troca de posição, troca de ideias. É um diálogo, então. É uma pena de ver. Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços na defesa adversária e não de necessariamente explorá-los. É isso, né? Você não precisa driblar os 10 jogadores duas vezes. Passa. Às vezes é mais fácil, mais direto, mais simples e melhor pro time. Tomou a bola na hora certa. Recebe o Ronaldo. Lançamento por entre a defesa. Olha a chance. Defesa incrível do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. E ele consegue afastar a pressão. De bala. De bala. A posição é muito boa. Gol! Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. E qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza pra finalizar desse jeito. A diferença agora é só um gol. Um gol pra dar confiança. É manter o ritmo e tentar o empate. Lukaku. Lukaku! Lukaku! Agora faltou um pouco de sorte pra acertar a começada. Marcação em cima, forte pra cima dele. O cara conseguiu limpar o lance. Só faltou o gol. Lukaku! Opa! Que cabeçada conhece, hein? Que beleza! Marcação cerrada em cima, sem dar espaço. O cara conseguiu ainda finalizar. Lançou pra frente. Pogba! Pogba! Lançou pra frente. Raza. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Dibara! O time conseguiu o contra-ataque. Opa! Opa! Que beleza! Esse foi um momento pouco. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarmar. Vem o passe. Vem o passe. E o time parte em contra-ataque. E está armado o contra-ataque. Chegou de carrinho pra matar a jogada. Mandou um balão lá pra frente. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2 a 1 no primeiro tempo. O jogo está aberto. A bola já está rolando de novo. A metida de bola. Cruzou. Lá vai ele. De cabeça. Opa! Que presente pro adversário. Matuidi. Ele arriscou. Pegou mal demais. O time está finalizando o ponto. Vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Apareceu bem na hora. A batida. Gol! Bola na rede. O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Tocou pro gol e correu pra braço. Vem a batida. Gol! Um gol pra ficar novamente em vantagem. Tava no lugar certo. Na hora certa. Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não. Mas a maioria deles. Mas o outro que vai ter deixado livre é quem fez o gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Eles conseguiram um gol de vantagem. É um jogador que não costuma ter de gol. Com ele em tempo, mantém o placar em branco. No cabo! Opa! Que beleza! Que beleza! Que beleza! E ele recebe em boa posição na ponta. Olhou e cortou essa bola. Meteu o pico nela o goleiro. Tentou o passe. De bala. Olha aí. Uma grande chance agora. Cruzamento por baixo. Chegou pra isolar a bola. Tá uma passeada ali pra defesa. Manulas. Tentou a metida de bola. Lançamento por entre a defesa. Se a bola tivesse... Ih! Que lugar de perder a bola! O cara ficou um bom tempo tentando encontrar algum espaço. Mas acabou perdendo a bola. Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem pra marcar, hein? E precisa marcar. Pelo menos dá uma secadinha. Faz uma sublinha pra misturar lá no meu banco. Defesa, ataque, gula, mascote. Precisa marcar um pouquinho. Pode deixar a bucha sobrar lá pra tudo. Retomaram a bola na hora. Vem o passe. Passe perfeito. Ronaldo! Dizinho. Dizinho. A batida de bola. A movimentação foi ótima. Faltou uma finalização nas caprichadas. Madrid. Carvalho. Procurou alguém ali na frente. A batida! Boa defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica cura. Era uma bola bem difícil. Bola enfiada pelo meio da defesa. O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. A metida de bola. O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha. Bola enfiada entre a marcação. Ih, rapaz. Agora complicou pra eles. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo e querendo mais gol. Recebe no capu. Tentou o passe. Parece que é tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Recebe no capu. E eles ligaram o contra-ataque. Recebe a Ronaldo. Tentou dali. Defendeu de novo. Partiram da defesa para o ataque. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Lukaku. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo. Tá funcionando. Tá criando duas oportunidades. O gol tá bem próximo. Tá maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa de quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe. Mas parece que esse time não tá querendo aprender. Ganhou por cima de cabeça. Casa. Chegou cortando na bola. É do braço. Árbitro terminou a partida. O Palmeiras conseguiu segurar o jogo até o final. E não foi fácil. Podia ter terminado empatado. Mas hoje não foi dia do adversário. Algum comentário sobre a partida de hoje? Essa história de que só dá pra jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Tchau. 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 Tchau.